Vem aí, a 17ª PreFest, a festa do chope mais tradicional da nossa região. Nos dias 15 e 16 de setembro, no Rotary Club. No sábado, show baile com o Rico e Léo. E muito chope! No domingo, almoço com o tradicional churrasco e mais chope. Logo em seguida, festival de prêmios em prol banco de cadeiras de rodas. E você poderá ganhar 4 motos e uma TV 42 polegadas. Adquira já sua cartela. Apoio TV Nativa, Prefeitura Municipal de Alta Floresta.